O confronto foi entre equipes do choque e dois ladrões. Segundo a polícia, um dos suspeitos estava com uma pistola e teria atirado contra os PMs quando foi surpreendido em uma casa abandonada no Jardim Ana Lúcia, onde estava escondido. Os ladrões estavam dentro deste carro, que foi roubado no último dia 7 de janeiro. Aqui é a rua Luiz de Matos, que fica no setor sudoeste. Eles estavam correndo porque a polícia estava atrás deles. E olha só, o impacto foi tão forte que eles quase derrubaram esse poste. Depois de pararem aqui, eles correram, sabiam que poderiam ser presos. O portão foi arrancado de lado ali e eles entraram dentro de várias residências e começaram a pular um muro e foram até um outro bairro, o Jardim Ana Lúcia, onde entraram em confronto já com a equipe do choque. A equipe do choque fez o adentramento, logo que foi feito o adentramento, ela foi recebida a tiros, assim, revidando a injusta agressão. O autor foi atingido. Em uma semana, este é o oitavo confronto entre policiais e criminosos. A polícia militar está preparada para enfrentar esses indivíduos, os bandidos. O que é o oitavo confronto entre policiais e criminosos?